Donalds, por exemplo, é muito difícil você ter um produto típico em cada cidade, em cada região, é muito difícil, mas 80%, 90% do portfólio tem que ser padronizado. Esse é o grande desafio de uma franquia, você precisa padronizar o máximo possível para você ter mais eficiência operacional. Então o segredo está aí. Por último, não menos importante na metodologia, é o plano de expansão. Ok, enquanto estamos formatando, passamos pelo jurídico, todos os manuais, arquitetura de varejo, existem arquitetos especializados em franquias. Existem advogados especializados em franquias. Marketing, por exemplo, toda equipe de marketing que a gente tem é especializada em franquias. Então a gente não tem improviso. Tem que ser especialista. Todos os profissionais envolvidos em uma formatação precisam ser especialistas em franquias, analistas de processos, mapeadores de processos, escritores de manuais, tem que ser especialistas em manuais de franquia. Então não dá para a gente improvisar. Tem muitas empresas que falam, mas eu tenho uma sobrinha que é arquiteta, eu tenho um primo que é advogado, você não consegue enxugar isso da sua proposta? Não, não consigo, infelizmente. Porque toda equipe tem que ser especializada no segmento. Qualificada, né? Exato, exato. Nossos advogados já atenderam o McDonald's, a gente tem uma equipe boa aqui por trás. O João não fala sozinho. Então arquiteta, por exemplo, já tem experiência em grandes negócios também. A equipe de marketing já atendeu o Chili Beans. A gente tem um corpo especialista para prestar um serviço de excelência, a gente precisa de gente boa também. Ah, legal. Eu tenho uma experiência interessante em franquia. Manda. Dentro da operação. Conta. Três meses no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's. Trabalhou. Mas você foi funcionário de uma franquia? Isso. Ou da franqueadora? Não, da franquia. Legal. Trabalhou com franqueado. É. E o que você fazia? Hambúrguer. Você era da chapa? Eu era o chapeiro. Da hora, hein? Eu fui fazer estágio nos Estados Unidos. Olha que legal. Aí eu fui para o estado ali do lado de Nova York, Virginia Beach. A cidade é Virginia Beach, o estado de Virginia. Tem a maior praia do mundo lá em extensão. Que legal. E aí é o working travel, né? Você viaja e trabalha. Exato. E eu fiquei três meses lá na chapa e quando eu entrei lá para trabalhar, que chegaram e me deram todas as regras, todas as regras de tudo. Passo a passo, de tudo que tem que fazer. Você não podia improvisar em nada. Nada, nada. Até no momento de entrar para dentro do serviço, da operação, de qualquer coisa. Para ir no banheiro, você tem regra. E para montar o hambúrguer, você tem tempo, você tem prazo. Tudo cronometrado, né? Não pode ficar na esteira, porque depois de tantos minutos perde o sabor e tem que ser ali. E tem os picos, né? Exatamente. A meio-dia, ai, começa a sair os hambúrguer lá. Tortinha direito, e aí? Aí você tem que ter o traquejo ali na hora para operar. Mas é muito interessante. Dentro do segmento, no caso dessa experiência que eu tive, eu aprendi muita coisa. Não coloquei muita coisa em prática, mas aprendi. Mas isso daí leva para a vida. Porque imagina, cara, olha só quantas experiências que a gente carrega, que a gente não sabe aonde vai usar, em qual momento vai usar, mas usa. Isso é muito legal. E você falou desse caso aí, eu lembrei daquele filme, né? O Fome de Poder, né? Com certeza, não sei se você assistiu, mas com certeza você lembrou dos processos, né? Fala, cara, é exatamente assim que os caras sincronizaram. Essa hamburgueria, esse dog que eu falei para você que a gente está formatando, eles... A gente está agora... Eu falei para o empresário, eu quero que você compre um cronômetro, eu quero que você cronometre quanto tempo demora para você virar a salsicha na chapa, para você fazer a carne, fazer o frango, para você fazer o hambúrguer. Eu quero que você cronometre. Eu quero que você teste novos processos. Chapa 220 graus. Quanto tempo de hambúrguer de um lado, quanto tempo de hambúrguer do outro? Aumenta para 240. Diminui o tempo ou não? Diminui para 180 essa chapa. Aumenta o tempo ou não? Eu quero que você teste. Ah, se aumentar, queima. Se diminuir, ah, fica seco e não sei o quê. Eu quero que você teste para chegar na temperatura ideal, tempo ideal para a gente colocar no manual, porque assim vai funcionar. Marcelo Scherto, que é um dos maiores especialistas de franquias do Brasil, num podcast ele falou isso e é fantástica a comparação. Quando você tem um franqueado, você tem um piloto de Boeing. Você tem todos os instrumentos, você tem todos os botões e os procedimentos ali no livro, no colo. Você tem que seguir um por um, tem um checklist. As franquias funcionam como um Boeing. Você precisa pilotar esse Boeing. Você precisa decolar com segurança, voar com segurança e pousar com segurança. Esse é o procedimento do piloto. Uma falha em um procedimento ferrou. Não pode improvisar. Falha. Ah, eu acho que não precisa acionar isso aqui. Não existe, eu acho, na hora de decolar um Boeing, na hora de voar com um avião com 200 pessoas dentro. Então, o franqueado é a mesma coisa. Ele é um piloto. Ele precisa ser tecnicamente preparado. Ele precisa seguir os procedimentos. Porque o negócio já foi testado e validado daquele jeito.